Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O Flamengo é um dos times que mais tem torcida no futebol mundial, isso já é fato. É graças ao tamanho e ao fanatismo dos torcedores que o rubro negro consegue retribuir em contratações e investimentos, que a cada ano colocam o mais querido como um de todos, os títulos combinados. Mas está é mais uma notícia que chamou a atenção e deu o que falar aos torcedores do Flamengo. Isso porque um caminhão da Adidas, marca que fornece os uniformes do Flamengo, foi roubado no Rio e segundo o jornalista Vene Casagrande, o prejuízo foi de milhões. O veículo transportava mais de 25 mil camisas oficiais do clube. A carga está avaliada em um milhão de reais. A delegacia de roubos e furtos de cargas já investiga o caso. A Adidas foi contatada, mas ainda não revelou o repórter em reportagem feita para o portal SBT News. O preço de um uniforme original do Flamengo varia entre 250 reais e 350, mas segundo informações do portal do Fla, as camisas que foram roubadas do caminhão já chegaram às ruas e são vendidos por 150 reais, inclusive a uma velocidade absurda de. Na web não demorou muito para que os torcedores reagissem à notícia. Já foi tudo distribuído, Adidas nunca mais acha essas camisas. É só no Rio mesmo kkkkkkkkkkkkkkk. Quando não é o preço do produto que rouba os compradores, são os compradores quem roubam o produto, disseram alguns internautas. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.